Olá pessoal, Alex da fábrica de árvores. Hoje eu queria mostrar para vocês aqui uma campomanésia, uma gabiroba. Uma planta, eu acho bem interessante o formato da folha, diferente. É possível ver aquele caule, descamante, bem característico das gabirobas. Mesmo ela de uma pequena plântula, ela já demonstra as características que ela vai ter na vida adulta. Então está aqui a campomanésia desconhecida ainda da região de Planaltina.